O sonho do primeiro emprego, que para tantos é muito distante, para os jovens maranhenses está muito próximo. O governo do estado acaba de lançar o programa Trabalho Jovem, eixo estágio social 2024. Ele contempla todos esses jovens, oportunizando, como eu disse, para que eles possam participar do primeiro contato com o emprego. Cada um tem oportunidade, se estiver cursando o curso superior dentro da sua atividade, exercer um estágio que contemple a sua função. Então, nesse contexto, é um grande presente que o nosso governador oferece como oportunidade aos nossos jovens aqui do Maranhão. Podem se candidatar jovens de 17 a 25 anos que estejam cursando o ensino médio, técnico ou superior, educação de jovens e adultos ou educação especial. O Felipe já está há sete meses no estágio e fala o quanto é importante uma oportunidade como essa. Passar por um período pós-pandemia, o retorno gradual à UFMA presencialmente e logo em seguida entrar no estágio, estabelecer boas relações, conhecer o ambiente não somente profissional, mas mais a fundo na minha área de estudo e profissional, que é desenvolvimento de software. Ana Lara também está no programa e fala que é uma forma de crescimento pessoal e profissional. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho na minha área, então abriu muitas portas, com certeza, e foi uma oportunidade de aprender mais sobre o ambiente de trabalho, aprender, me desenvolver mais na minha carreira, que agora é como desenvolvimento de sistemas web, e acredito que foi realmente uma oportunidade muito boa. Legenda Adriana Zanotto